Oi pessoal, mais um vídeo trazendo aí pra vocês. O vídeo de hoje é como identificar se o controle remoto está com defeito ou não. Esses dois controles remotos estão com pilhas e estão acesos. Sinal que está funcionando, né? Mas muitas vezes, por ele estar no visor aparecendo temperatura, tudo certinho, mas muitas vezes não está funcionando. Mas tem alguns clientes que chamam a gente pra ver, diz que o arco não está funcionando, que o controle está quebrado e muitas vezes não troca a pilha. Antes de chamar o técnico pra ver se o controle ou o aparelho está com defeito, o bom é trocar a primeira pilha, botar uma pilha nova pra poder testar ele e ter certeza que o problema não é pilha. Pronto, aqui eu vou dar uma dica a vocês, mostrar como é que se testa um controle que aparentemente está perfeito, né? Está mostrando no visor aí. É simples. Esse daqui é o controle que está funcionando. Simples. Aqui eu liguei a câmera do celular, pra que possa ver o foco de luz que sai aqui, ó. Nesse, nesse ledzinho. Que é uma luz infravermelha e ao olho nu não dá pra perceber. Quando apertar aqui, ele vai emitir uma luzinha. Apertar em qualquer botãozinho desse, ele vai emitir essa luzinha que só percebe se colocar a câmera do celular. Esse aqui está bom. Já esse, o visor aqui ó, está aparentemente bom, mas, está com pilha, mas ele não emite foco de luz nenhuma. É sinal que ele está com defeito. Pode apertar em qualquer botão que não mostra, não mostra foco nenhum nenhum. Pronto. É um teste simples que dá pra identificar se o controle está quebrado ou não. Se gostaram do vídeo, deixe um gostei aí, um like. Se inscreva no nosso canal pra nos ajudar. E qualquer dúvida, só colocar nos comentários. Até o próximo vídeo.